Salve galerinha que falou, Wellington. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo, cara, um vídeo que eu não queria reagir agora no momento, só que, tipo, apareceu em tudo quanto é lugar no YouTube, do nada, spoiler, 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 que é de Jujutsu Kaisen, cara. Saiu o capítulo ontem, né, e, pô, do nada, era só o que tinha no YouTube. Uma bomba! É, e tipo, a gente vai reagir, eu não tô acompanhando, assim, certinho o mangá, eu vejo algumas coisas, tipo, de canais como esse que a gente vai ver hoje, que fazem resumos, tá ligado? Normalmente eu já vi muito anime, assim, ao invés de eu ir ler o mangá, eu vejo os canais que fazem um resumão e tal dos capítulos, e a gente vai ver um desse aqui, desse canal aqui, que faz, tem vários, né, que faz, mas eu escolhi esse aqui, acho que é To Nerd, não sei como é que... Não tô nerd, não sei. Não tô nerd, o negócio é assim. Essa é a pronúncia. E é fim da luta, Satoru Gojo, ou é Satoru Gojo, não sei, caiu, é. É, fim da luta, Satoru Gojo caiu, Jujutsu Kaisen, 236, spoilers, né, cara? Beleza. O principal já tomou mesmo, né, então bora lá, bora ver como é que foi esse capítulo, link do vídeo original vai estar na descrição, não se esqueça de ir lá, mano, e acompanhar. Isso, é o trabalho do mangá. E lembrando que a gente tá reagindo aos novos episódios do anime, lá na roxinha, pelas The Iron Lives, hoje é quinta-feira, né, no caso. Verdade. Dia que sair EP, corre lá pra acompanhar com a gente, e play. Eu acho que vocês não estão preparados para o que eu vou dizer nesse vídeo, mas sim, Satoru Gojo caiu em campo de batalha. E agora, hein? E aí, rapaz? Pra quem falava que o Gojo era mais forte do que o homem... Fala, galera, beleza? Olha, tô nerd, nada. Veio como que aconteceu, né? Mais um vídeo de Suikaisen. Hoje, trazendo pra vocês os vazamentos do capítulo 236 do mangá, e como eu disse na introdução do vídeo, é algo que nem eu esperava. Eu teorizei isso, durou há três anos já que tem canal, quase. Sempre falando isso, sempre teorizando a mesma coisa. Eu fiz vídeo essa semana falando que Satoru Gojo ia cair no campo de batalha no capítulo 236. Eu fiz esse vídeo, acho que saiu antes de ontem, na segunda-feira. Fiz a teoria, mas não imaginava que ia se concretizar de verdade, galera. Mas, nesse capítulo, o Gojo cai no campo de batalha e eu vim trazer pra vocês todos os detalhes. Então, vem comigo. E só pra avisar vocês, galera, tá tudo em japonês, então eu não tenho tradução ainda, tá bom? Sexta-feira sai a tradução oficial e eu trago pra vocês aqui no canal, sexta ou sábado. Então, eu vou falar o que eu consegui aqui de informações, tá? O capítulo começa com Satoru Gojo e Suguru Geto conversando num lugar ali. E o Geto está perguntando pro Satoru Gojo como que foi a luta dele com o rei das maldições. E Satoru Gojo responde que a luta realmente foi incrível e que ele está satisfeito de não ter morrido por conta de uma doença ou por conta do tempo, de velhice, mas sim ter sido derrotado por alguém mais forte que ele. Suguru Geto fica enciumado com Satoru Gojo, dizendo que queria estar lá também para participar dessa batalha tão incrível assim. E pergunta pra Gojo como que ele está se sentindo agora que foi derrotado? Satoru Gojo então olha para suas mãos e admite que mesmo que Sukuna não tivesse usado a técnica das 10 sombras, ele considerava difícil sair vencedor dessa luta. Ou seja, Satoru Gojo admitindo que realmente Sukuna é mais forte que ele mesmo sem as 10 sombras e ainda diz que ele não apostou tudo nisso. Ele deu tudo de si, usou todo o seu brilhantismo em batalha, o seu poder, as suas técnicas mais poderosas, as suas adaptações mais incríveis, mas mesmo assim ele foi contornado pelo rei das maldições. A câmera abre, a gente vê então Nanami naquela forma mais jovem e também Yu Haibara e todos eles estão no mesmo lugar conversando. O Haibara diz que deve ter sido incrível enquanto Nanami... Eles estão aqui, eu acho que tipo naquelas formas que começou essa temporada, né? Isso que Satoru Gojo é um louco pervertido porque usou a feitiçaria para poder satisfazer os seus próprios desejos. A gente vê então o diretor Mazami Shiaga também na sua forma mais jovem, daquela forma do passado de Satoru Gojo, inclusive todos eles estão nessa forma, tá galera? E vemos também a Kuroi e a Amanai Riko. Todos estão no mesmo lugar, parece um aeroporto provavelmente aqui indicando que eles estão prontos para ir para o outro mundo. Galera do céu, a cena corta então para isso que você está vendo. Satoru Gojo foi cortado ao meio pelos reis das maldições. Ryo e Sukuna. Sukuna está com um sorriso em seu rosto dizendo que foi muito bom, que Satoru Gojo aguentou bastante durante essa batalha contra ele e que por conta disso ele nunca vai esquecer Satoru Gojo. A cena corta lá para os telespectadores e o ditador e o Maxenin e o Tokotsu estão devastados com a cena que está diante deles. Estão segurando o choro e sem saber o que vão fazer. Sukuna então explica para a gente que a adaptação do Mahoraga funciona de uma forma que ninguém nunca imaginou. Que ele se adapta após receber o primeiro golpe mas que isso é gradativo e que como Satoru Gojo usa técnicas espaciais que mexem com um nível atômico o Mahoraga também proporcionou isso para o rei das maldições e conseguiu cortar não só o corpo do Satoru Gojo mas sim o espaço e por isso ele atravessou o Mugen com muita facilidade e aqui no caso pelo que eu entendi nos spoilers pode ser que esteja errado sexta ou sábado estraga o vídeo completo então é importante se inscrever no canal ativar o sininho das notificações para não perder o vídeo completo com os detalhes certinhos para você entender o que aconteceu na batalha mas pelo que eu entendi aqui o Sukuna conseguiu cortar o Satoru Gojo com o seu corte com o seu clivar pois o clivar do Sukuna não corta só o corpo mas corta o espaço em si então acaba passando aquela paradoxo da tartaruga que o Satoru explica como o funcionamento do seu Mugen mas como eu disse eu não tenho certeza disso porque está tudo em japonês então cola no canal que sexta ou sábado eu trago o capítulo completo oficial para vocês mas a cena é essa galera o Satoru Gojo luta a parte de baixo de pé caído no chão a sua parte de cima seus braços cortados completamente derrotado no campo de batalha e a página final mostra Kashimo Rajimi que está partindo para cima do rei das maldições assim como eu falei como é que vai derrotar o cara agora eu falei que não ia esperar o Sukuna se recuperar não que nesse mundo de jutsu não há honra a honra é você ser ir vitorioso no campo de batalha e é isso que o Kashimo Rajimi vai fazer agora e finalmente a luta entre ele e o rei das maldições vai começar galera o Sukuna olha para o Rajimi e diz para o Kashimo não decepcioná-lo nessa batalha e assim então termina o capítulo 236 do mangá de Jujutsu Kaisen galera do céu olha eu estou assim numa mistura assim de alegria porque uma coisa que eu falava há três anos já aqui no canal quase três anos se concretizou a Sukuna se sobressaiu sobre Satoru Gojo e aqui pelo que deu a entender usando sua própria técnica que foi o clivar não sei se é real mas vamos ver aí sexta-feira o capítulo oficial e mais assim ao mesmo tempo cara eu torcia pelo Gojo entende eu não sou fanboy nenhum dos dois sou fanboy do Yuji mas eu torcia pelo Gojo porque o Gojo é um cara muito gente fina é o cara mais gente fina do universo de Jujutsu Kaisen e ele foi derrotado assim de uma forma bem brava mesmo bem core mesmo sério e o mais interessante do capítulo é ver o Satoru Gojo indo para o pós-vida junto com seus amigos ali do passado e ele dizendo que está feliz que não perdeu para a velhice não perdeu para alguma doença mas não é muito jovem realmente mais forte que ele e isso foi o suficiente para alegrá-lo ali nos seus últimos momentos digamos assim então realmente foi um capítulo complicado galera espero que vocês tenham curtido o vídeo o vídeo curtinho desculpa a minha entonação de voz é que realmente eu estou mexeu comigo sério eu não esperava nem que saia o capítulo 8 para quem acompanha esse vídeo então realmente me pegou surpresa uma notícia bem complicada então já larga like nesse vídeo já se inscreve no canal do Nerd com o sininho ativado porque isso apoia muito o canal principalmente nesse vídeo tá galera pô me dá uma força aí se inscreve hoje e ativa o sininho das notificações e larga like à vontade aí e comenta o que você achou do capítulo beleza e isso é importante também para que quando sair o capítulo completo oficial você saiba todas as nuances e detalhes que ocorreram nesse capítulo certo vou deixar dois vídeos na telinha final inclusive vídeo de segunda que eu falei que isso ia acontecer vou deixar aqui no card também para vocês tá bom e eu vou soltar galera não sei se ainda hoje ou amanhã o vídeo que era para ter saído ontem no vídeo que era para ter saído ontem eu falo a respeito do que aconteceu nesse capítulo como que o Sukuna age em campo de batalha era para ter saído ontem deu problema na gravação do áudio no meu celular quebrou caiu no chão eu não consegui gravar o áudio então não consegui acabei postando um do Saitama que está bem legal também um capítulo extra mas aí vou tentar soltar ainda hoje o vídeo que era para sair ontem que explica como que o Sukuna armou tudo para pegar o Satoru Gojo nesse exato momento no campo de batalha faz muito sentido aquele vídeo se tivesse saído ontem ia explodir a cabeça de vocês hoje mas é isso aí esse é o fim do vídeo obrigado por permanecer até aqui e valeu caraca da hora é um vídeo bem curto eu vi que tem vídeos maiores Bruno Bandeira acho que é postou um vídeo mais longo acho que uns 20 minutos falando sobre mas por cara assim eu vou falar a verdade eu já esperava eu esperava também o Satoru ser derrotado mas não morto eu não esperava nada eu esperava ele ser derrotado porque ficaria muito assim tipo assim desde o começo do começo do anime que a gente começa a assistir o anime ele afirma que é mais forte do que o Sukuna e tal isso ficaria tipo ah então pra que se preocupar já que se o bicho vir ele vai matar mesmo e agora a pergunta é como é que vão parar o Sukuna então eu esperava o Gojo ali era o mais brabo eu esperava a derrota do Gojo mas não tipo assim podia ser com o Sukuna arrumando o poder não sei da onde mesmo que fosse mais fraco eu esperava sim a derrota do Gojo que eu acho que faria mais sentido pra obra do que simplesmente o Gojo chegar e derrotar ele tá ligado uma loucura hein velho na moral então mas cara não esperava que ele morresse assim mano caraca que merda hein que merda assim no sentido de triste né é é porque pô mano eu não queria ter visto isso mas infelizmente saiu em tudo até canal de review acompanho vários canais de reviews na minha conta do youtube né e acabou saindo e pá eu acabei vendo isso aqui no anime eu acho que vai ser muito foda vai na animação vai dar um peso muito da hora e você indo sem saber de nada é melhor né e tal mas pra mim eu não tenho um problema até porque eu vou esquecendo no decorrer do tempo aí e diga o que você achou desse capítulo meu amigo na moral que você concorda ou acha que como é que vai ser tá ligado e se você quer que a gente assista de outro canal que traga mais detalhes ou não tá ligado se tiver outro vídeo aí que você acha que tem mais detalhes é isso que a gente reaja comente e agora e agora qual a discussão é verdade quem é mais forte no bagulho porra porque o que rolava de treta em qualquer vídeo dos dois era absurdo de quem era mais forte quem era mais fraco e aqui nós temos o Satoru Gojo chamando o Sukuna de mais forte que ele né realmente e aí não sei complicado mas pô da hora se você gostou se inscreve no canal deixa você deixar like como a gente pode assistir para a gente reagir até a próxima tamo junto é nóis e tchau 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 tchau